Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Desafio do Alfabeto E no vídeo de hoje nós vamos começar a construir aqui uma casa com a letra K Certo, vocês já tinham falado que K não tinha absolutamente quase nada, né? Quase nada pra gente fazer um estilo com a letra K, ia ser bem difícil de encontrar Só que no vídeo passado eu acho que vocês pensaram um pouquinho Eu acho que 99% dos comentários estavam pedindo uma casa kawaii Eu acho que é assim que se fala, tá? Eu não entendo muito sobre isso porque eu nunca fiz uma casa kawaii na vida Então eu fui na internet, eu pesquisei imagens, pesquisei tudo isso Por isso que o vídeo demorou mais um pouco Semana passada, se eu não me engano, saiu na sexta, né? E hoje tá saindo no sábado porque eu tava pesquisando e procurando aqui adoidadamente Até encontrar alguma coisa Então eu não vou falar agora do que se trata, tá? Eu vou deixar pra falar na Speed Build E agora eu vou só mostrar o lote pra vocês que eu escolhi Estamos em Sem Manchuno, tá gente? Esse aqui é um lote 40x30 E o nome é Cobertura da Torre Torend 1, tá? Então ele fica aqui Ih, esqueci o centro que ele fica Acho que é no centro da... não, né? Da moda não, gente É nesse aqui que tem... Esse karaokê aqui Pronto, eu não sei qual é Eu já usei algumas vezes pra fazer algumas casas, tá? E ele é um lote que eu gosto bastante mesmo de construir Então a letra K vai ficar aqui em cima Vai ser uma coisa diferente também, né? Então tá, chega de falar, chega de falar e vamos construir Então agora vamos começar a fazer a forma do K Eu estava super nervoso porque o K é uma letra que pega aí a lateral, né gente? A gente vai ter que usar a lateral E a lateral do The Sims 4 não dá pra gente deixar ela do jeitinho que a gente quer, né? Ela mesmo que faz a própria forma A gente não pode deixar ela um pouco mais alta Mais alta um pouquinho do que o outro lado e tal Então é uma coisa bem difícil de mexer Como você já sabe, é uma ladainha Todo vídeo que eu uso, que eu uso parede lateral, né gente? Ficou super parecido um K Gente, não ficou totalmente Por quê? Justamente por causa disso Nós usamos as paredes laterais E paredes laterais aqui são bugadérrimos Então ficou um pouquinho mais... Eu posso dizer que ficou um pouquinho mais gordinho, tá? O K Mas deu pra gente fazer aqui a casa Tudo direitinho, sem problema algum Tá bom? Então tá, essa é a estrutura E olhando assim de cima A única coisa que vai me incomodar Vai ser essa perninha aí que vocês estão vendo Que eu tô tentando deixar ela Na mesma linha aqui do outro lado, né? Do que é essa parte reta do K Pra ela ficar, sei lá Como se ela estivesse fixada No mesmo local Só que, gente Não deu jeito nenhum Então essa perninha vai ter que ficar um pouquinho torta Tá certo? Então ficou como se fosse um X Né? Só que do outro lado Em vez de ser as duas As duas paredes laterais Também pra formar o X Não é É uma parede reta Tá certo? Ficou totalmente diferente? Não, gente Ficou não Se você olhar assim Você tem certeza que é um K Tá certo? É só algumas coisas que eu gosto de explicar pra vocês Né? Caso vocês forem fazer também Vocês podem sentir essa dificuldade Então como nós estamos em uma cobertura A gente não tem porta da frente O que a gente vai ter, gente? O lugar onde a gente precisa colocar elevador, né? Então esse elevador ele precisa ficar dentro de casa Ou do lado de fora Isso aí vai depender da construção Aqui eu fiz um elevador privativo Certo? Ele vai pra dentro da nossa casa Só que tem um espacinho Eu fechei ele ali Porque eu coloquei a caixa do correio E também a lixeira de apartamento Naquele Naquele mesmo local Né? Onde tá o elevador Pra ficar um pouco mais separado do restante da casa Mas o elevador é só pra essa casa Ele é totalmente privativo Eu tava com a ideia, gente De fazer uma casa geminada Porque vocês tão vendo aí Se eu dividisse bem no meio Ia dar uma casa do mesmo tamanho Mas aí seria uma casa Pequena E essa casa aqui, gente Ficou muito Mas muito grande Assim Eu achei ela grande Porque eu fui fazendo também A forma do K Né? E não fui me tocando Pelo tamanho Né? Não fui me tocando Eu queria que ficasse parecido com K Não tava nem aí Aí eu pensei Vou fazer uma casa geminada Porque vocês também pediram Na época do G Né? Então seria duas coisas Que vocês estavam pedindo Em uma construção só Mas eu desisti da ideia Certo? E agora a gente já vai começar A fazer por dentro dela Então, gente O que é uma casa kawai? Inclusive eu esqueci de falar Pra vocês no comecinho Kawai é tipo uma decoração É um nome em japonês Que significa lindo Gracioso Adorável E fofo Então, esse nome Ele é usado tipo Como um elogio Quando você vai elogiar Uma pessoa E nesse caso aqui Quando você vai elogiar A decoração De uma casa Tá? Essa casa está fofa Essa casa está bonita Então, se você colocar Na internet Em inglês Kawai Design Decor Decoração Alguma coisa assim Tudo em inglês Você encontra Algumas imagens Tá? De quartos De sala De cozinha De preferência Pesquisem assim Bedroom Quarto Em kawai Kawai Decor Aí você encontra Tudo bem direitinho Eu estava procurando Em português Então Eu não estava Eu não estava encontrando Muitas coisas assim Mas tem alguns sites E algumas imagens Muito boas Que dá para clarear Um pouco mais A mente da gente É porque eu realmente Nunca tinha feito Então Que nem casa tumblr Pensa numa dificuldade Que eu tinha de fazer Uma casa tumblr Porque eu não sabia direito Como que era Sabe? O que precisava colocar Qual era a característica básica Então aqui A característica básica É que a casa fique fofa Fique bonitinha Que tenha cores claras Tem que ter muito cuidado Com as cores Pode-se usar muito Rosa, azul, branco Lilás, clarinho Né? E beige Essas cores assim Sabe? Cores pastéis Né? Vocês sabem qual é Então É tipo isso Você deixar uma casa fofa E aconchegante Né? E tem também A questão das prateleiras Todas cheinhas Tem muitos ursinhos Essas coisas assim Que eu achei Muito bonito Os quartos Gente Muito, muito bonito mesmo Eu acho que Com o conteúdo personalizado Vocês conseguem fazer Uma casa Bem completa Viu? Agora com os conteúdos Do jogo Fica um pouco limitado Né? Fica mais limitado Porque não tem muitas coisas Pra gente colocar Nas prateleiras E etc Não esqueci Da dica que vocês me deram De usar aquela prateleira Que tem tipo Conteúdo personalizado Né? Que dá pra colocar Qualquer coisa em cima dela Alguma coisa assim Vou usar Vou procurar depois Tá gente? Essa prateleira É porque Eu não tive tempo ainda Eu tive aula No final de semana passado Inclusive Eu passei a semana Fazendo o trabalho Da aula Que é por módulos E o módulo Tem um trabalho E a gente faz Esse módulo Esse trabalho E entrega Então eu passei a semana Inteirinha fazendo isso Tá? Hoje é que eu estou Livre Hoje é que é realmente O recesso Pra gente poder ficar em casa No Natal Curtir o Natal Curtir o Ano Novo E etc Então Deixa eu voltar aqui Eu tava Tava em dúvida Em como fazer essa sala Deixar essa sala O mais kawaii Possível Com os conteúdos Do jogo Do jogo Por isso Eu tô mudando O ID do pessoal Você pode visitar O perfil Essas pessoas E baixarem Certo? Estou dando os devidos créditos Já que eu estou usando Então Coloquem nas condições de vocês Eu acho que vai ficar bem legal Só que só tem um porém No caso Dessa casa aqui Os quadros estão Indicando que tem Conteúdo personalizado Na construção Aqui Na casa Com a letra K Tá dizendo que tem Conteúdo personalizado Mas não tem Tá gente? Não tem de jeito nenhum É só um erro mesmo Da galeria Toda vez que a gente Usa esses quadros Ok Então eu acho Que é só isso mesmo Que eu ia falar Vamos voltar aqui Pra decoração Fiz uma sala Uma sala de estar Né? Assim que a gente Entra na casa Depois do elevador Depois eu fiz Uma área onde tem Um piano Depois eu fiz A sala de TV Lá no cantinho No final Com a câmera em primeira pessoa Vocês vão ver Todos esses ambientes Devagarzinho Vou ver todos os detalhes Tá certo? E agora eu estou fazendo A cozinha E essa casa Gente Eu não vou mentir pra vocês Por mais que eu Não soubesse assim O que eu tava fazendo direito Né? Se eu tava fazendo certo E tudo mais Essa foi uma Uma das decorações Que eu mais gostei Tá? Eu gostei demais Essa casa Eu gostei também Da J Gostei da A Só que essa casa aqui Eu acho que ela fica Ainda depois do J E do A Mas eu gostei muito Eu acho que as cores Né? Essas cores um pouco mais Tranquilas Calminhas Né? E todos os detalhes Que eu vou colocar Prateleiras Entupidas de coisas É o que a gente mais vê Quando a gente pesquisa Muitas almofadas No sofá Infelizmente não dá Pra gente colocar Né? Mas eu coloquei Algumas assim No chão Como vocês viram E tal Só pra dar uma disfarçada Vou mudar a cor e a intensidade Dessas luzes aí Gente Vai dar um efeito Muito legal na cozinha Viu? Dá um efeito muito show Se vocês não gostarem disso É só vocês tirarem Tá certo? Com Clicando na luz Você clica na luz E muda a cor e a intensidade E volta ao normal Tá certo? E nesse cantinho Aqui vai ser a sala de jantar Que não vai ter muitos Né? Muitos detalhes Mas eu vou tentar deixar Também o mais Kawaii Possível Tá certo? Esses vasinhos de planta Que vieram em vida universitária Lembra muito Alguns que eu vi Pesquisando no Pinterest Gente Lá tem muita coisa também Que vocês podem Pegar de inspiração Pra fazer a casa de vocês Viu gente? Então tem um Tem um vasinho muito parecido Com esse aí Quando eu vi Pronto Vai ser Esse que eu vou colocar Em cima de praticamente Todas as coisas Então eu coloquei Em cima do Se eu não me engano Em cima do piano Em cima da lareira Em cima dessa mesa aí De jantar Certo? Bom Então aquela parte ali Da casa Que tem a sala Cozinha e tudo mais Eu já fiz tudo Eu acho que agora Eu vou partir pros banheiros Tá? Tem dois banheiros Tem três quartos Nessa casa Gente Mais um quarto Eu resolvi fazer o escritório Certo? Vai ser o office aí Da casa Porque eu não Não vi Muitas pessoas Assim Morando nessa casa Imaginei mais Uma sim Com a sua filha Tá? Imaginei duas pessoas Só morando na casa Nessa casa enorme Tá? Mas vamos fingir que essa sim Tem muitas condições aí Dinheirinho Pra Sei lá Pra pagar as contas Dessa casa Eu acho que as contas Vão vir Carecimas Né? Então pronto Já fiz um banheiro Que é o banheiro social Misturei algumas cores também Um verde com Com rosa Né? Eu vou usar muito rosa Gente Muito, muito rosa mesmo Porque a maioria das coisas Quando a gente pesquisa A gente encontra É rosa E rosa É uma cor que eu gosto muito Eu acho muito Muito bonita Mesmo não ganha Das cores neutras Que é o meu ponto Assim fraco Mas Ela também não fica Pra trás Então tá Deixa eu ver agora O que que eu vou fazer Eu não lembro se eu faço Primeiro o banheiro E depois o quarto Ou se eu faço Logo o quarto Depois o banheiro Eu acho que eu vou fazer O quarto, gente Eu acho que é O banheiro também Não vai ser muito diferente Do outro banheiro não Né? Vai ter algumas coisas diferentes Né? Alguns objetos e tudo mais Só que não vai ser Totalmente diferente Esse quarto aí, gente Ele vai ser um quarto Sem muitos detalhes Sem muitas coisas Dos quartos O que eu mais gostei Foi o quarto da filha Porque ele ficou muito Mas muito cheio de detalhes Tá? Daqui a pouco vocês vão ver Esse aí Eu não queria encher de detalhes Eu queria que fosse Fosse um quarto assim Normal Tá? Mas mesmo você ainda Coloca algumas coisinhas Algumas características Aí do estilo Que vocês escolheram Pra essa casa A cama Eu vou mudar Mais umas três vezes Ou duas Eu não lembro direito Mas eu vou mudar Muito essa cama, gente Eu acho que Essa daí já é a terceira Em off Eu parei E fiquei também Trocando a cama Várias vezes Tá? Pra ver qual Que combinava mais Não vai ser essa aí, gente Ainda vai ser uma outra cama Que eu vou escolher Tá? Coloquei uma lareira aí, gente Pra essa lareira aí Ser tipo de enfeite Tá? Porque Sei lá Eu não ia colocar Eu ia colocar o guarda-roupa Aí eu lembrei Que tem tipo um closet Ali na frente Que eu fiz Então eu não ia precisar Dessa ruma de guarda-roupa E de armário Dentro do quarto Né? Então Pronto Já tô terminando Tá, gente? Só mais Escolhi a cama de novo Coloquei mais algumas E agora sim Agora vai ser essa cama Não vou trocar mais E vamos pro banheiro No banheiro vai ser Uma coisa também Bem simples Não vai ter muito Vai ter a banheira, né? Que vai ser A diferença do outro No outro eu coloquei Um box Que é aquele box Mais tradicional que tem Né? Que é do jogo base E tudo mais Aí aqui eu fiz um ambiente Um pouco mais diferente Com mais opções aí De banho Vaso sanitário Plantinha Ah! Tem muitas plantas também, tá, gente? Na descrição da decoração Muitas e muitas plantas Eu não coloquei tantas assim Mas eu já vi algumas fotos Que eram lotadas Gente, quanto mais planta melhor Fica muito, muito bonito É porque aqui não tinha uns Uns vasos parecidos, sabe? Com o que eu via na internet Aí desanimava um pouquinho, sabe? Na hora de colocar Então tá Agora eu tô só preenchendo ali As coisinhas Pra gente começar a fazer O outro quarto E agora é o escritório, né? Então esse office aí, gente Esse escritório Eu tava assim na minha cabeça Eu fingi Que a dona da casa trabalha nele Ela é uma freelancer Ou ela é uma youtuber Não sei E ela trabalha aí Ela passa o dia aí Né? Ela tá no conforto da casa dela Então isso é maravilhoso, gente Você trabalhar em casa Ai, meu Deus Muito bom A única coisa O único ponto negativo É a questão de barulho Né? Tipo, se você aprecia muito o silêncio Assim como eu Se você quer Gravar com todo o silêncio possível Assim como eu Se tiver criança em casa É um desafio, gente Então pra eu poder estar gravando Esse vídeo aqui pra vocês Saibam que eu matei vários leões hoje Pra poder narrar isso Então, como a filha dela já é Tipo, adolescente Não é adolescente Tipo, uma pré-adolescente Era o que eu tinha na cabeça, né? Então ela abriu o escritóriozinho em casa E ela trabalha em casa Como freelancer Ou como o que vocês quiserem Caso vocês baixem a casa E queiram seguir, né? Essa Essa mesma profissão que eu tô Dizendo Que eu tô indicando, né? Então, esse é o quarto Que eu mais gostei Porque tem muitas coisas E muitos detalhes Tá? E esse é o quarto da filha Tem uma TVzinha pequena aí Tem alguns ursos Certo? Deixou uns pequenos E uns grandes E prateleiras De coisas Tem brinquedos Porque Ela ainda não passou Pra aquela fase Né? Aquela fase mesmo De desapegar De deixar pra lá Todos os brinquedos Ela ainda tá nessa fase De brincar Ela ainda é uma criança Só que tá quase adolescente Eu não sei se vocês entenderam Muito bem Mas Mas eu espero que sim Então o quarto é bem grande também Eu acho que esse quarto É até maior Do que o quarto da mãe dela Viu? Eu tenho pra mim Que é E... É só isso Pra falar do quarto É só isso mesmo, gente Só saibam que Foi uma decoração Que eu gostei muito Tá? As cores também que eu usei Não vai ser esse azul Eu vou mudar Vou tirar esse azul Vou colocar uma outra Que vocês vão ver daqui a pouco Né? E que eu acho que vai ficar Bem melhor Né? Vai combinar um pouco mais Com o restante das coisas E tá aí, gente A iluminação Ela tá um pouco É... Claro demais Eu não lembro se eu mudei Mas eu ia colocar Alguns detalhes Com aquela iluminação rosa Né? Aquela iluminação azul Pra dar um contraste diferente Assim como eu coloquei Lá no escritório Coloquei também na cozinha Vocês lembram, né? Então Eu acho que depois daí Na verdade eu não lembro O que eu vou fazer Depois do quarto Eu acho que vai ser Só a parte lá de fora Certo? Parte de fora Eu vou fazer um... Não vai ser um jardim, tá, gente? Vai ser só um preenchimento De espaço Tá certo? Com alguns lugares Pra sentar Eu pensei que já ia fazer agora Mas não Tô fazendo a borda do cá Deixa eu só terminar E eu vou começar a fazer E eu vou fazer também Uma mini Eu digo mini, gente Porque ela ficou bem pequenininha, tá? Uma mini piscina Essa mini piscina Vai dar pra vocês Convidarem os amigos Pra nadar Pra fazer festinhas também Tá certo? Ela vai tá funcional De boa Só esperando Pelos sims de vocês Tá? Então Só terminar aí, gente Essa parte é bem chatinha Porque a gente tem que ficar É... Com Ctrl F ativado, né? E de vez em quando Ele desativa E a gente tem que ativar de novo Vocês viram ali, né? Tem que ficar ativando De novo e tal Mas Daqui a pouco eu termino Agora eu vou pegar Algumas flores, tá? Pra colocar ali do ladinho Colocar nas laterais Da... Da casa Só pra Fingir que temos Um jardim Tá aí, gente? Por favor Não comentem de novo Que não existe Plantas em cobertura, gente Podem colocar no Google Que tem várias coberturas Com plantas Eu sei que elas podem Até não ser É... Plantas Que nascem Realmente no solo Né? Mas existe Certo? Tem várias decorações Com essas plantinhas Em coberturas mesmo Pode pesquisar Tem até cobertura ecológica Então É... Eu escuto muito Esse comentário, né? Mas por que você colocou plantas Se não tem como Crescer planta em cima? Pode até ser Que tenha uma forma, né? Eu ainda não sei Eu não tenho conhecimento Sobre isso Mas que tem Tem Certo? Pronto Fiz a nossa piscina Certo? A nossa piscina em forma de triângulo Tá bom? E tô colocando algumas flores aí Ao redor E vai ser só isso mesmo, gente Aí a construção vai acabar E a gente vai ver Com a câmera em primeira pessoa Como que ficou Tudo Né? Se tá tudo funcional E se tá tudo ok Então Simbora Bom, gente Então aqui está A nossa casa Com a letra K E olha Tá quase se tornando A minha favorita Sério mesmo Eu acho que o J Ainda tá na frente O J E o A Mas essa casa aqui Gente, sério Eu gostei muito Muito mesmo De construir ela Demais Então tá Deixa eu mostrar pra vocês Caso vocês não tenham conseguido Ver direitinho No vídeo de construção Aqui a nossa área De lazer Né? Aqui está a nossa piscina Com pétalas de rosa Tudo bem bonito Certo? Tem também nossas espreguiçadeiras Aqui do lado de fora Aqui é só mais pra preencher Esse espaço Né, gente? Eu falei pra vocês Ó Pra preencher esse espaço aqui E esse espaço aqui também Certo? Pra não ficar muito vazio E ficou algumas partes Assim meio vazias Aqui foi porque Eu esqueci de ativar O Move Objects Pra colocar o lote Eu acho Aí ficou assim Né? Mas É só ativar direitinho Que o lote sai perfeitamente Aí no jogo de vocês Então tá Agora Eu não sei onde é a entrada Assim da casa Entrada Entrada mesmo Porque Nesses lotes De apartamento De cobertura, né? As entradas São onde está o elevador Então o que eu vou fazer, gente? Eu vou colocar a minha sim Aqui dentro Nós vamos começar O tour A partir daqui, tá? Ela vai sair daqui Desse espacinho Do elevador E a gente vai ver Toda a casa Deixa eu ver Por onde a gente começa Bom Vamos começar aqui Pela sala, né? Depois a gente volta Aqui pra sala de jantar E depois a gente vai Pros quartos Certo? Eu acho que vai ser melhor Assim Porque essa casa Do que o ID do pessoal Gente, gente? Entrada, né? Assim que você entra Dá logo de cara Com ela E vamos vir As coisas que eu gosto Uma fundação muito grande Que vai dormir no quarto Que vai dormir no quarto principal Gente, ela tá pensando assim Como que eu vou limpar Isso tudo Dessa casa? Como que eu vou limpar Essa casa? Porque essa casa é muito grande Né? Então Eu entendo Eu entendo E agora vamos entrar no quarto Do quarto master da casa Temos aqui o comecinho do quarto Com esse closet enorme E vamos logo ver o banheiro Vamos começar pelo banheiro Porque, enfim Ah, gente Não muda nada, né? Não é tão diferente Do outro banheiro e tal Tem uma banheira Tem uma ducha Tem esse negocinho aqui Com toalhas E o espelho By the Bosch Né? Agora vamos sair E vamos ver o quarto mesmo Alguns espelhos bem grandes Né? By the Bosch mesmo Ó E E O nosso quarto mesmo Ó Tá aqui a A cama Com esses detalhes aqui Bem diferentes Eu nunca uso isso Já usei algumas vezes Mas é muito difícil Usar essas borboletas aqui Eu achei ela bem kawaii E vamos colocar mais molduras Né, gente? Moldura branca Eu acho que fica bonitinho Acrescentar moldura branca Vou colocar na galeria Daqui a pouco Vamos acender agora Essa lareira aqui Acender 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 Tudo ok Tudo ok Tudo ok Então eu acho que eu vou sair por aqui Gente Vamos entrar E vamos entrar no quarto pelo outro lado Né? Ih, ai meu Deus Eu vou me perder Gente, essa casa é enorme Essa cobertura é enorme mesmo Vamos vir pra cá Pronto, gente É aqui, ó A outra parte do corredor é aqui Eu acho, né? Ih, eu acho que a gente vai atravessar um quarto Não Vamos atravessar o escritório Daqui a pouco eu volto Daqui a pouco eu volto pra gente ver direitinho Tá? Eu coloquei vários acessos Assim pra sair Né? Pra ser uma coisa um pouco mais Sei lá De qualquer lugar da casa Eles poderem sair, né? Pro lado de fora Lógico Vai sair pra dentro Pronto, gente Agora Essa portinha aqui É o escritório, certo? É o office Vamos lá dar uma olhada Ó, tá aqui Olha como que fica essas luminárias, gente Ó Ó, bem legal, né? Bem bonito Aqui também tem outro, ó Que eu diminui Então fica só as bolinhas subindo Então Esse aqui é o nosso office Nosso escritório, tá? Deixa eu vir aqui pra esse lado Pra gente dar Uma olhadinha aqui Com uma outra visão, né? Ó Certo Certo, certo Dá pra vir aqui pelo quarto Por aqui Tá, gente Vamos lá no quarto Vamos saindo por aqui Ó, a gente já tá anoitecendo E esse aqui é o quarto infantil Esse quarto infantil Eu quis deixar com muitos ursinhos Muitas coisinhas assim, né? Então Foi um dos quartos que eu mais gostei Assim de fazer Aqui no canal, ó Ó Coloquei muitas coisinhas Muitos detalhes Muitos Muitos e muitos detalhes mesmo, né? Então, tá, gente O vídeo foi esse Eu espero de verdade Vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like aí Se inscreva no canal Não perca mais nenhum vídeo Então comentem aí O que eu posso fazer Com a letra L E se tiver muitas opções Eu vou e faço uma votação Lá na comunidade de novo, certo? Muito obrigado por terem visto tudo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo